mesmo reduzida a capacidade a torcida do Flamengo sempre está lotando, sempre está esgotando os ingressos que são possíveis então ver essa torcida novamente é incrível, tudo que a gente passou em 2019, sem dúvida também grande parte se deve ao torcedor que estava acompanhando sempre, apoiando bastante também, e isso nos motiva sempre ter um espetáculo, ter ali o jogo em si com a torcida, o estádio lotado, é completamente diferente é uma atmosfera que realmente motiva muito apesar de a gente estar sempre, é o nosso trabalho a gente vai, tendo torcedor ou não, a gente precisa fazer ali o melhor, mas com a torcida sem dúvida nenhuma o espetáculo em si o jogo pra gente lá dentro de campo também fica muito mais emocionante muito mais prazeroso, né o jogo é muito importante e aí